Neste problema dizem-nos o seguinte. No espaço, a distância que um asteroide percorre é diretamente proporcional à quantidade de tempo. Estamos, portanto, a assumir que não está a acelerar, que não há nenhuma força a ser aplicada. A distância que este objeto percorre varia de forma proporcional ao tempo. Se pensarmos em termos de constante de proporcionalidade e proporcionalidade direta, podemos dizer que a distância é igual a constante vezes tempo. Vezes o tempo de viagem. A distância é diretamente proporcional ao tempo que este objeto em particular viaja. Se um asteroide percorrer 3.000 km em 6 horas, qual é a constante de proporcionalidade? A distância é 3.000. D é igual a 3.000 km. E isso é igual a constante de proporcionalidade vezes tempo, vezes 6 horas. Se quisermos calcular a constante de proporcionalidade, podemos dividirmos os lados por 6 horas. 6 horas. E dividimos o lado direito por 6 horas também. 3.000 a dividir por 6 é 500. E 6 a dividir por 6 é 1. As horas cancelam-se. Assim, a constante de proporcionalidade no lado esquerdo é 500 km por hora. Km por hora. Isso é igual a K. A constante de proporcionalidade é 500 km por hora. Também podemos dizer apenas 500, se não nos preocuparmos com as unidades. E assim, a constante de proporcionalidade no lado esquerdo. E assim, a constante de proporcionalidade é 500 km por hora. E essa marca de proporcionalidade é 500 km por hora. E essa marca é o único número de proporcionalidade. Bola de proporcionalidade é 500 km por hora. E a gente ver com as outras coisas. Obrigado.